Galera, eu vou deixar na descrição o link do Minecraft Shop, né mano? Aqui você pode comprar seu Minecraft original por R$29,90 e conta compartilhada por R$14,90, mano. Primeira descrição do Minecraft Shop. E aí galera, beleza? Aqui é o Alex, começando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, mano, eu estou aqui pra jogar Skywise aqui, moleque, cara, com uma textura feita por inscrito que vai estar no canal da descrição, mano, pra quem vai se interessar em baixar a textura depois que vocês verem ela, tá na descrição o link direto pro canal do criador que foi inscrito, beleza? E mano, se você tem uma textura aí pra me enviar que foi feita por você, pra mim, tá ligado? Me manda lá no meu Twitter ou no meu e-mail que vai estar na descrição, que daí eu vou estar gravando ela, mandei, colocando o seu canal na descrição, beleza? E mano, já falei demais, bora pra essas partidas, moleque! Começando aqui então, e cara, pelo que eu vi, essa textura aqui é bem daorinha, mano. Mano, só de olhar aqui, você vai ver que a cartunha é top, né mano? O que ele colocou aí no inventário ficou muito da hora. E velho, vamos lá então, eu tenho que conhecer um pouco essa textura, porque eu não sei direito o que tem nela de novo, assim, tal. O que ele mudou? Ó, já dá pra saber que os blocos aí e a espada, ele mudou, né mano? Agora vamos ver o resto, vamos ver o resto. Pega isso aqui, beleza? Vamos lá, calma aqui, é. Mano, e velho, passa no canal dele aí, ele postou o vídeo ali com essa textura, então, passa no canal dele, vai estar na descrição, beleza? Então, vamos lá, vamos já nessa parada aqui, já pega isso aqui, calma, faz assim, olhando pra trás, pequeno negócio é perigoso, mano. Se você moscair, os caras te matam. Então tá, faz assim, se eu tocar ele aqui atrás aqui, vamos lá, mata ele aqui, beleza? Vamos lá, cadê, cadê? Vem cá. Tá, o que ele quer? Quer print? Ai mano, matei sem querer, velho, desculpa aí. Ai, calma, 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 vamos lá, faz assim, beleza? Vamos lá, mata esse carinha aqui, GG. Calma, e matei também, beleza? Vamos lá, calma, velho, calma, mano, tem que pedir desculpa aquele carinha, velho. Mas o seu apelido com o nick dele, velho, é José OFC, José Oficial. Me desculpem, né, mano, se chegou batendo em mim, eu pensei que você queria me matar, né, mas desculpa. Caramba, que água chata, mas enfim, vamos lá, ruxar nessas carinhas que faltam, tem um ali, e tem outro ruxando nele, né, mano? A parada é o seguinte, matar esse aqui, ó, e já é no outro ruxando nele. Será que ele me viu? Será ele me viu? Vamos lá fazer assim, tá aquele kit chato esse pai. Calma, com ele aqui, tá aquele kit chato, beleza? Já com ele aqui. Caramba, velho, que que você arrumou aí? Calma, faz esse aqui também, vamos lá, come esse aqui. Calma, eita, calma, tá com esse aqui nele aqui, vamos lá, faz assim, já come esse aqui também. Olha as costas, beleza, até a mão de comer, velho, esse cara tá muito mais forte que eu. Se eu ver com ele assim, mano, eu vou morrer com certeza. Calma, Alex, calma, pega esse aqui, dá tempo de você pegar esse aqui, velho, vamos lá. Calma, calma, Alex, beleza, pega essa calça aqui, calma, agora vai, mas agora vai, beleza, vamos lá, mata ele aqui. GG, matei, nossa, mano, GG, velho, tão muito forte. Ih, ele é o último, ele era o último, moleque, GG, mano. Mapa tempo, 3 segundos pra começar, vamos lá ganhar essa parada, GG, já deu aquela lagada padrão dos cabrinhos. Essa vez não laga não, beleza, vamos lá então, aquela estratégia bolada, a gente pega o de baixo aqui, depois já sobe, pega o de cima, já começa a ruxar, mano, daquele jeito padrão. Vamos lá, tá com isso aqui, beleza, pega esse aqui também, ó, os cabrinhos estão lagados já, mano. Ai, que raiva desse servidor, mano, mas beleza, vamos lá então, ruxar aqui pra cá. E, mano, vocês podem ver que o meu ping tá lotado ali, velho, agora abaixou um pouquinho, mas faz o que, vamos lá, pega isso aqui, beleza. Já troca isso aqui, já come de uma vez aqui e já pega esse parceirão aqui, velho, vamos lá, calma, beleza, vamos lá, calma, beleza, vamos lá. Já come ele aqui, GG, vamos lá, joga ele aqui pra cá, eita preula. Eita, cara, nossa, o cara revidou, louco, mano. Caramba, esse cara tá muito lagado, mano, isso é ruim, vamos lá, coloca ele aqui, beleza. Esse cara tá muito lagado, velho. Olha isso, mano, meu Deus, o cara lagado, eu não sei se é eu, não sei se é ele ou se é eu, mano, olha isso. Olha isso, matei, meu Deus, mano. Caramba, será que eu não tô lagado assim, ó, ponto de não conseguir tá o cara, velho, mas beleza, vamos lá então. Pega isso aqui, GG, e já tem um carinha no meio. Ai, mano, que sacanagem, velho, mas beleza, vamos mochar aqui então. Tem umas quatro carinhas vivas, dá pra pegar aqui, muito aqui nessa partida ainda. Bora, mano, bora, vamos perder tempo não, tentar pegar uma mansãozinha enquanto eu vou nele. Tá, ele tá bem mais forte que eu, só tô aqui com o quê? Eu só andou com o peitoral de Dima, mas beleza, ali tá, ó. Ele tá, vamos focar aí então, a gente pegar o peitoral dele, moleque, assim que funciona. Mano, aquele cara do meio tá focando no arco, então provavelmente ele é no bizinho, né, mano? Porque aqueles caras em campersão, isso é bom, né, velho? Vamos lá, fazer assim, ficar de olho naquele... Ah, sabia, sabia, tava de fácil demais pro cara ficar lá no meio, né, mano? Sabia, velho, tava muito estranho, velho. Se liga, se liga, olha a roca daquele cara, se liga, olha isso. Olha isso. KB0, parceiro, KB0. Vamos ajudar aquele carinha, mano, vamos ajudar ele, a gente vai acabar morrendo também. Vamos lá, calma, 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 beleza, vamos ajudar ele, velho. Vamos lá, calma, não, 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 beleza. Ah, mano, que filho da mãe, velho, ele não vai conseguir safar dessa, não vai, mano, não vai. Beleza, consegui aqui, consegui a salvadora, vamos lá, faz assim, vamos lá, calma, beleza. Vai, Alex, dá pra se matar ele, dá pra se matar ele, vamos lá, faz assim, calma. Beleza, só focar, vai, só focar, só focar. Alex, vai, 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 calma, 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 beleza, vai. Vai, 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 confia, 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 confia. Boa, 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 vai. GG, mano. Dois segundos no mapinha vilarejo, vou parar de falar esse tempo, assim, né, mano? Porque eu sei que vocês estão vendo, então não necessidade de ficar falando o tema Mas beleza, vamos lá, pega essas coisas aqui GG, já tá com isso aqui, vamos lá Aqui, beleza Mano, vamos lá, velho, vamos ganhar essa parada aqui de uma vez Tô nem ligando mais nada, vamos lá Ai, ai, nossa, eu sei que vai cair, velho Tá, esse carinha aqui, ó, se pá, eu matei Ah não, vai pro outro lado, então não vou perder meu tempo Seguinte, mano, vou pegar aqui esses baúques então E já começar o rush, mano, tô nem ligando pra nada Ai, o cara vai chegar aqui em mim, que eu tô ligado Vai, 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 pega aqui, beleza Tá, já pegaram, mano, tá com isso aqui Aí deu tempo, beleza Toca aqui pra cá, beleza, vamos lá Calma, será que tem que pegar esse baú? Pegaram Mano, vamos focar aquele vip então, se eu conseguir sair do bloco, né Ai, ai, beleza, consegui Mano, que raiva, velho, olha isso Mano, o que que é isso, velho? Calma Dá um fugidinho aqui, rapidinho Você tá lagando no bloco, beleza, agora volta lá pra partida Calma, agora foca esse carinha aqui, ó, vamos lá Eita, mano, o que que é isso, velho? Que dano que é esse? Calma, Alexi, calma, beleza, faz assim Vamos lá, tá com um D.P. ali, já come isso aqui Ai, 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 ai Mano, eu não sei se eu tô lagado Cara, eu não tô lagado, olha isso Olha meu ping, mano Será que, mano, não sei o que que tá acontecendo com o servidor, velho Na moral, a gente fica nessa dúvida Se é a gente ou se é o servidor que tá lagado, mas Sei lá, né, mano, sei lá Vamos lá focar aquele carinha na frente A gente tem que focar alguém aqui, né, velho Vamos lá, foca ele aqui, beleza Olha isso, mano, eu preciso dar os caras às vezes, velho Dá raiva disso Calma, beleza, vamos lá Foca ele aqui, GG, vamos lá Calma, beleza Já G, matei, GG Eita, pega esse aqui de uma vez Tá com esse aqui Já come esse aqui, ó Aquele carinha vai vir Vem, velho, vem, 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 parceiro Vem, pode vir, vai Mano, eu vou usar esse negócio nesse cara Vem cá, vem Vem, vem Beleza, mano Deixa eu tá print aí Agora eu vou pvp aqui, né, velho Vamos lá, eu tô bem lagadinho Esse pá Mas não dá pra te combar aqui, velho Vamos lá, calma, beleza Vamos lá, calma, GG Joga ele pra fora, GG Mano, vocês viram que o meu hit tá debulando, pá? É a impressão minha, velho Vamos lá, GG Mas ganhamos essa partida aqui, mano Duas kills só, mano Seguinte, mano Mapinha Cidade Infernal Quero muito ganhar essa partida, mano Vamos lá, vou tentar completar o vídeo de hoje Com todas as partidas ruins Se eu perder também não tem problema Mas eu quero muito ganhar essa partida, velho É isso que eu quero Vamos lá, faz assim Pega isso aqui, beleza Aqui já coloca E, mano, vamos lá Já tá com esse speed aqui de uma vez Vamos sair loucão aqui Eu não vou nem olhar pro lado Tô nem ligando mais Se eu morrer, morreu Danada, velho Vamos lá, atrapalha esse carinha aqui Beleza Já tá com isso aqui, velho Vamos lá, calma, faz assim, GG Uh, uh, uh Quase, mano, quase Beleza, ele morreu sozinho Vai mais, mano Foca aí, mas beleza Vamos lá, faz assim Mano, que cara chato Velho, eu juro Eita, eita Eita, eita Calma, 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 calma Faz assim, beleza Vamos lá Calma ele aqui, GG Calma, beleza Ai, não, 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 não Boa, morreu o GG Nossa, o cara chegou Molocão em mim, mano O cara, mano, maldade Mas tá, vamos lá Ainda bem que eu tava bem forte, né, mano Caramba, velho Faz assim, vamos lá E beleza, vamos lá Foi aquele carinha que tava mexendo no saco lá, mano Mano, o cara tava na ilha dele Me focando no arco, velho Qual que é a graça disso? Olha, todo mundo focar no arco Agora, foca o Alex no arco, meu Deus Será que virou isso? Mano, olha isso Agora você vem, agora você vem Vem cá Vamos lá, velho, vamos lá Foca no arco aí, vai Morreu, não? Agora você morre Beleza, morreu Não morreu? Ah, eu queria muito isso aqui Velho, qual que é a tua, mano? Você fica na ilha aí Só capirando Qual que é a tua, velho? Qual que é a graça de jogar teu Skywars? Olha isso Não tem graça, teu Skywars Não tem emoção, velho Não tem emoção Olha isso Agora morre, igual um bobão Ah, não Calma, calma Morrei Nossa senhora, meu Deus Olha isso, velho Olha esses caras Meu, mano Esses caras dos caminhões Tá muito chato, mano Tá tudo camper Tá muito chato esses caras Na moral Olha isso, meu Deus, velho Mano, calma Calma Calma, vamos lá Não Você vai vir aqui, não Vem cá, vem cá Agora você vai vir também, vem cá Agora retei, agora retei Vamos lá Como ele aqui, GG Vamos lá, como ele aqui, GG Matei também Nossa, mano Eu quero que todo mundo venha agora Retei agora, retei Vamos lá, bate esses caras Que ficam achando o saco da gente Vamos lá Pega esse daqui, ó Esse aqui tava focando no arco Ah, você não quer print, não Ah, mentira que isso aqui é print Não, você não tá querendo print, não Sério isso Você tá achando que eu vou te dar print mesmo, né O cara me focou partindo inteira no arco Agora eu vou encher o saco, né, mano Olha isso, olha isso Vamos lá Aqui, ó Toma aqui tua print, ó Meu Deus, velho Que cara chato, mano Na moral Nossa senhora Mano, não é de humildade Mas vocês viram O cara ficou enchendo 50 mil horas O arco no inimigo E depois pede print Mano, na moral Dá muita raiva desses caras O cara ficou me focando no arco Do outro lado do mundo, velho Aí depois Quando falta só ele pra matar Mas tá, né, mano Não é de humildade de nada Vocês sabem que eu tiro pitch com todo mundo Mas cara sim, mano Dá uma raiva Que vocês não tá ligado Mas tá, vamos lá então Ruxar pra esse meio Não gosto de ficar muito pensando No que passou, né, mano Porque é meio chato Então deixa pra lá Já passou Então deixa pra lá Vamos lá, pega essas coisas aqui Já vou ruxar, né, mano Peguei dois capacetes Não sei pra que eu vou usar dois, né Mas beleza Peguei aqui pelo menos Vamos lá, toca isso aqui pra cá Beleza Não, 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 não Beleza, consegui fugir Nossa, tem um carinha que forte aqui, mano Vamos lá, foca ele aqui Beleza Não, 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 não foge não Tá, não volta desse não, velho Volta desse Eu vou Tá, eu vou atrás dele Que a gente sabe Eu vou atrás dele Taca esse rejeito de uma vez Vamos lá, foca ele aqui Ele tá forte, mano Ele tá forte, vamos lá Tem que focar ele, velho Foca ele aqui, beleza Vai, vai, vai Mata ele aqui, beleza Matei os dois Agora faz assim, GG Mano, tem que ficar esperto, velho Tem que ficar esperto Se alguém vir aqui já era pra não Isso, tá ligado Ó, 11 segundos é meu speed Faz assim de uma vez Beleza E capacete P4 Já tem Então, firmeza, mano Vamos lá, pega isso aqui Taca pra cá E eu não tenho carne, né Eu quero muito uma carne Cadê carne, mano Não tem carne aqui, sério É isso? Nossa, não tem uma carne, mano Ou tem? Calma Não tem uma carne Aqui, ó, carne aqui Beleza, vamos lá E... calma Vamos fazer assim Vamos lá, pega esse carinho Nossa, tem um pouco life, mano Nossa senhora Caramba E tem outro carinho lá dentro, mano Agora que eu vi Tem esse aqui e tem mais um lá dentro Mano, tem que ficar esperto Caramba, será que é time? Mano, eu não sei se é time Não sei se é nada Mas eu vou ficar aqui na minha Bem de boa Vou pegar aqui uma maçãzinha Porque eu tô com pouco life Ah, já veio outro carinha Encher o saco no arco Mano, dá raiva, mano Olha isso Velho, qual que é a graça desses caras? Eles não tiram dano nenhum E ainda continuam focando no arco Tá, vamos finalizar essa partida aqui então Aquele carinha é chato demais, mano Nossa, agora vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Olha, ele não usa aquele kit chato Meu Deus Vai, enderpeel, boa, enderpeel Eu confio, eu confio, mano Eu confio Vamos lá Vem cá, bobão Vem cá, trouxão Vem cá, trouxão Vamos lá Esse aqui vai salvar não, parceiro Esse aqui vai salvar não E o cara é hack ainda Mano, olha isso Se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like E se você gostou da textura Tá na descrição Download pra você baixar, beleza? E é isso, mano Muito obrigado a gente ter aqui Se você gostou Deixa seu like Mano, se você é no canal Não se inscreve no meu vídeo E é isso Muito obrigado a gente ter aqui, mano Tamo junto Falou!